Um degrau no meu leito Que é feito pra ti somente Eu tenho um degrau no meu leito Que é feito pra ti somente O meu amor sobe o conjeito Se o meu coração crescente Ficando aos saltos no peito O meu amor sobe o conjeito Se o meu coração crescente Ficando aos saltos no peito Já marco o nó aqui acima Para cantar aqui um fado Eu não sei o que tenho em Évora De Évora Me estou lembrando Eu não sei o que tenho em Évora De Évora Me estou lembrando Vou passar o li e o tejo As ondas me vão levando Vou passar o li e o tejo As ondas me vão levando E avalei do alentejo Olhei para trás chorando Alentejo da minha alma Tão longe Me vais ficar Alentejo da minha alma Tão longe Me vais ficar Seiam de casa Conforme a maré Para o meio do mar Como se fossem dar um taceio a pé Levavam no peito Os amores seus Esses homens valentes Em barcos pequenos Só eles e Deus Eram longos do mar Falavam calão E pediam a Deus À Senhora da Saúde E ao São João Que olhassem por eles Que lhes dessem a sorte De levar a vida Naquele mar imenso E longe da morte Andavam na pesca Na faina do mar Os velhos amigos Para quem ocorria Ao vê-los chegar Pela barra adentro Pelo vila cima Cabelos ao vento Num céu de gaivotas E na bolina Apenas traineiras Ou sentados à ré Lá vinham para o cães Onde o mar da mulher Cheias de fé Pediam fartura E para começo Poucas maragotas E muitas marmotas Para subir o preço Eram longos do mar Eram longos do mar Que falavam calão E pediam a Deus À Senhora da Saúde E ao São João Que olhassem por eles Que lhes dessem a sorte De levar a vida Naquele mar imenso E longe da morte Eles faziam barulho Eles traziam a cor E até o sol Deixava na alma Um beijo de amor Quando ao fim do dia O vento do norte Numa ademaria Para todos pediam Uma vida de sorte Andavam na pesca Na faina do mar Os velhos amigos Para quem eu corria Ao vê-los chegar Pela barra adentro Pelo rio acima Cabelos ao vento Num céu de gaivotas E na moída Eles faziam barulho Como ao Sérgio Eles traziam a cor Como ao Sérgio E até o sol Deixava na alma Um beijo de amor Quando ao fim do dia O vento do norte Numa ademaria Para todos pediam Uma vida de sorte Quando ao fim do dia O vento do norte Numa ademaria Para todos pediam Uma vida de sorte Numa ademaria Uma vida de sorte Uma vida de sorte Numa ademaria Mas agarrei-me a quase tudo Fui vencendo E a solidão Mas já nada era capaz De me fazer feliz De me apaziguar o coração Fui buscar o meu amor Como lhe tinha prometido E então sim E aí tudo mudou O pior tinha passado Mostrei-lhe o nosso futuro E vi pela cara Dela que gostou Mas não foi Mas não foi um mar de rosas E ver num país estranho Logo não nos deixou desistir Cada dia Cada dia que passava Era menos o que faltava Para vermos A nossa terra E sorrir Portugal Quando fui embora Nem imagina Nem imagina Nem imagina As saudades Eu sempre Portugal Meu Portugal Somos todos Juntos a Sim de ti